Boa noite, estamos dando início a mais uma edição do Panorama. A seguir você acompanha os acontecimentos de destaque do Brasil, em Minas Gerais e da nossa região. Vamos começar pelo giro de notícias desta quinta-feira, 23 de dezembro. Governo abre vagas em comunidades terapêuticas para atender dependentes químicos. Guia online apresenta circuito mineiro de presépios e lapinhas. Estudos estão sendo realizados para promover melhorias da estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Gário. E ainda hoje você vai ver que há 25 anos, funcionários de uma empresa se juntam para promover uma campanha solidária de Natal. O nosso quadro sobre saúde mental vai falar sobre a prática de exercícios físicos. Você vai ver também algumas dicas para conseguir implementar as metas do ano novo. Essas e outras notícias, agora no Panorama. Entre os projetos do Ministério da Cidadania está o apoio a comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil, que conseguem acolher atualmente mais de 10 mil dependentes químicos. Agora o governo federal ampliou a capacidade dessas entidades para cerca de 17 mil vagas. Precisamos reconhecer e cada vez mais projetar o trabalho das comunidades terapêuticas, que até pouco tempo precisava trabalhar na surdina, quase com vergonha institucional, de desenvolver o trabalho brilhante de salvar vidas. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico já disponibilizou um guia online de presépios e lapinhas de Minas Gerais em 2021. Ao todo, 504 presépios residenciais e comunitários de 302 municípios de todas as regiões do Estado estão cadastrados e integram o roteiro. O endereço eletrônico para o acesso é iefa.mg.gov.br. A Secretaria de Assistência Social e o CRAS de Vermelho Novo promoveram uma compraternização para os usuários do grupo Vida Ativa. Foi um momento de diversão, descontração, colocar os assuntos em dia e, claro, para se exercitar. O grupo da terceira idade retornou suas atividades presenciais em outubro e os encontros acontecem todas as quarta-feiras com prática de exercícios físicos, coordenado pela Educadora Física e a equipe do CRAS. A rodovia MG329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, está sendo estudada para receber melhorias na sinalização horizontal e vertical, sendo possível até a implantação de redutores de velocidade. O trecho sinuoso e sem acostamento contribui para acidentes que ocorrem com frequência. Mais uma vez, funcionários de um estabelecimento comercial no centro de Caratinga se juntaram para promover uma campanha de arrecadação de alimentos. Os donativos que foram coletados até hoje serão destinados a famílias carentes da cidade. Confira na reportagem. O espírito de solidariedade trazido pelo clima de Natal está contagiando positivamente os funcionários desta loja, que fica no centro de Caratinga. Aliás, boa parte deles já é tomada por esse sentimento há pelo menos 25 anos. É que o estabelecimento está promovendo mais uma edição da campanha Natal Solidário, realizada desde 1996. A iniciativa consiste em arrecadar alimentos e os destinar a famílias carentes do município por meio de uma triagem feita pela Sociedade São Vicente de Paula. O vendedor Pedro Bernardino, o Pedrinho, que participa da campanha desde a sua implantação, é um dos entusiastas dessa iniciativa. A gente faz esse tipo de campanha porque a gente sabe da necessidade da família brasileira e principalmente caratinguense, dada em vista a última epidemia também que aconteceu no Brasil, continua acontecendo, então quase que triplicou a necessidade desse tipo de trabalho. Faz um trabalho de cadastramento das famílias e é direcionado esse alimento para essas famílias. Quem quiser fazer cesta, mas completa, algumas fazem. Quem quiser trazer só um arroz, só um feijão, um macarrão, um óleo, coisa básica do dia a dia. Alimentos não perecíveis. Os alimentos precisam ser imperecíveis e o ponto de coleta é na própria loja, que fica na Avenida Olegário Maciel 164. O Natal Solidário tem como um de seus propósitos transformar o fim de ano de famílias carentes, não só doando os alimentos, mas também oferecendo a oportunidade deles terem um pouco de alegria nessas datas festivas. O senhor Antônio, que está há 42 anos na loja, é um dos idealizadores do projeto. Criamos essa ideia e até hoje está funcionando. Graças a Deus e agradeço a população, tudo que contribui conosco. A dificuldade está demais, né? Então aqueles que tem mais um pouquinho, podiam doar mais, né? Os nossos parabéns aos funcionários da loja pela iniciativa. Você certamente vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas ao longo de todos esses anos. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre saúde mental aqui no Panorama. Hoje o psicólogo Caio César Gomes vai falar sobre a prática de atividades físicas. Acompanhe. As ciências naturais, a ciência matemática e até mesmo a ciência médica têm uma pergunta muito prática, que é o como. Isso vai dizer da causa, da etiologia, dos sintomas. A filosofia tem uma pergunta muito própria, que é o porquê. O que a filosofia busca perguntar? O porquê fazemos as coisas da forma e do modo como fazemos. A filosofia pergunta o porquê do existir e, principalmente, o sentido da existência. Essa é a pergunta da filosofia. Quando pensamos na prática, no exercício físico, o que tem percebido é que muitas vezes não nos perguntamos o porquê nem o sentido de fazermos o que, de certa forma, estamos fazendo. Tem visto um movimento de manada, um movimento muito influenciado pela sociedade do espetáculo, pela mídia, de um treinamento do exercício físico sem um determinado sentido daquilo. Então, muitas vezes nós podemos nos perguntar, por que tenho malhado, treinado tanto ao ponto de me machucar? Por que tenho corrido tanto ao ponto de fadigar fisicamente e mentalmente? Por que tenho tido tanta pressa, tanta pressão em ter um resultado imediato no treinamento? Qual é o sentido disso? Acredito ser muito importante utilizarmos da filosofia, essa prática de buscar o conhecimento, ter amizade pelo conhecimento, no exercício físico. Nós precisamos entender qual é a real situação que nós estamos buscando. O grande mal disso é que muitas vezes perdemos a essência do exercício, do esporte, que é a saúde, que é a promoção da qualidade de vida, e acabamos tendo uma relação extremamente nociva, machucando, cansando, desenvolvendo, por exemplo, a síndrome do overtraining, que é essa exaustão. Então, é extremamente importante pensarmos filosoficamente e buscarmos o sentido das coisas que nós fazemos. Precisamos ter equilíbrio no treinamento e no exercício físico. Precisamos do descanso, precisamos do estímulo. E a filosofia é um instrumento extremamente importante que nos ajuda a ter uma relação muito mais saudável, muito mais humana, e principalmente a longo prazo. A gente percebe que muitas pessoas iniciam intensamente a prática do exercício físico, seja na academia ou em qualquer outra modalidade, mas não conseguem manter. Muitas vezes estão buscando situações que não são cansáveis, perspectivas exageradas. Então, vamos pensar um pouco. O exercício é extremamente importante, extremamente importante para a nossa qualidade de vida, mas deve ser equilibrado. Precisamos gostar do que fazemos. Precisamos promover e ter qualidades de vida. na busca do exercício. Até mais, pessoal. Você pode ver outros temas do nosso quadro sobre saúde mental acessando as nossas redes sociais. O quadro Oportunidades traz as vagas de emprego disponíveis na nossa região. Confira. Atendente balconista, com experiência em vendas, podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de cozinha, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Bombeiro hidráulico, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação B. Desenhista de páginas da internet, web designer, sem experiência e com conhecimento em informática. Engenheiro agrônomo, solos, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior em agronomia e habilitação B. Instalador de alarmes residenciais, sem experiência e com habilitação A ou B. Lanterneiro de automóveis, reparação, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, sem experiência e com conhecimento básico de informática. Nutricionista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino superior completo em nutrição. Operador de caixa, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de moto niveladora, com experiência na carteira de trabalho. Operador de pá carregadeira, com experiência na carteira de trabalho. Operador de retroescavadeira, com experiência na carteira de trabalho. Pintor de veículos, reparação, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Programador de controle de produção, sem experiência e com curso técnico em edificações ou ensino superior em engenharia civil, pode estar cursando. Promotor de vendas, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de ensino médio completo, habilitação A ou B e veículo próprio, carro ou moto. Rasteleiro de asfalto, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Recepcionista de hotel, escala 12 por 36 no turno, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e informática básica. Técnico agropecuário, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico em agropecuária ou agrícola e habilitação B. Técnico em segurança do trabalho, com curso técnico em segurança do trabalho e conhecimentos avançados de informática. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação A ou B e veículo próprio, carro ou moto. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os candidatos podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br barra agendamento. E agora nós vamos saber qual a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Caratinga, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima será de 19 e a máxima de 26 graus. Em Uba Poranga, o dia será nublado e pode chover a qualquer momento. Os termômetros vão registrar temperaturas variando entre 19 e 27 graus. Já em Santa Rita de Minas, as temperaturas serão um pouco mais altas, mas o sol vai aparecer entre nuvens e também poderá chover. 21 será a mínima e 28 graus a máxima. Muitas pessoas aproveitam o fim do ano para fazer resoluções que serão adotadas a partir do mês de janeiro. Alguns planos dão certo, outros nem tanto. Você vai ver a seguir uma série de dicas sobre esse assunto. Acompanhe. Juntar dinheiro, começar uma atividade física, fazer um curso ou até mesmo mudar de país. Todo mundo tem algum sonho a ser alcançado. E quando chega a virada do ano, a vontade de transformar a própria vida parece ainda maior. De acordo com a psicóloga Elenice Aredes, isso acontece porque a época traz muitas reflexões. Nesse período do ano agora é muito comum que a gente faça um processo de reavaliação de tudo aquilo que a gente fez e também de construção de metas para o ano que surge. Isso é bom porque a gente, com essa atitude, a gente consegue traçar novas metas e melhorar coisas que a gente quer melhorar na nossa vida, em diversas áreas, mas também ao mesmo tempo a gente pode se cobrar muito e se frustrar com aquilo que a gente não conseguiu fazer. Para ter sucesso nos objetivos traçados, o ideal é ser realista e dividir o plano em etapas menores. A gente precisa entender que existem metas que são a médio, curto e longo prazo. Existem metas que são maiores e logo elas vão precisar de mais tempo para serem realizadas. Se eu pego uma meta grande e eu separo ela em metas menores, eu consigo assim entender qual é o prazo que eu tenho para realizar essa meta e quais os recursos que eu preciso ter para conseguir realizar essa meta. Isso ajuda também ao nosso cérebro se programar para conseguir cumprir com os nossos objetivos. Por quê? Toda vez que eu consigo fazer algo que eu queira fazer e que eu gosto, o meu cérebro é liberado à dopamina e eu sinto a satisfação. Só que também essa satisfação é temporária. E quando eu pego uma meta muito grande e imagino que eu vou sentir essa satisfação só no final, a tendência a perder a minha motivação, ela é muito grande. Então se eu separo essa meta grande em metas pequenas e eu consigo experimentar essa satisfação diante do cumprimento dessas metas menores, a minha chance de me engajar nessa meta como um todo é muito maior. Por exemplo, uma meta que é muito comum, perda de peso. Aí eu quero perder 10 quilos. Se eu for pensar, 10 quilos é muita coisa. E aí eu preciso colocar uma meta realizada. Ah, eu vou perder 10 quilos ao longo do ano de 2022. Se eu faço isso, eu consigo segmentar. Ah, quantos quilos eu posso, de forma realista, perder por mês? Uma boa estratégia é anotar todos os detalhes do projeto, como o prazo e as ações que serão tomadas. Porque aí quando eu escrevo e coloco passo a passo, eu também consigo me programar melhor para poder atingir essa meta. e evita aquela frustração de planejar, sonhar, se empolgar e não conseguir atingir a meta, às vezes por falta de planejamento ou porque a gente coloca uma meta muito grande para um período muito curto de tempo. Outra coisa que ajuda a gente também a experimentar essa sensação de atingir um objetivo é se recordar de quando a gente atingiu um objetivo que a gente queria muito. Se eu consigo colocar essa meta no topo dos meus pensamentos, a chance também de eu conseguir me engajar, por mais que a meta seja difícil, também é maior. E se no meio do caminho as coisas não saem como planejado, sempre é possível reavaliar. E lembrar que a gente às vezes não consegue realizar as nossas metas, não porque nós não somos competentes, mas porque às vezes a gente não planeja de uma forma que a gente realmente consiga realizar. Então, para esse ano de 2022 que se inicia, a gente pode tentar praticar um pouquinho dessas estratégias para a gente colocar em prática essa mudança. Porque mudar sempre é bom, mas a gente precisa realmente se planejar para que essa mudança seja atingida. Então, ficam aí todas essas dicas e estratégias para que, além de fazer suas resoluções para 2022, você consiga implementá-las. E a edição desta quinta-feira vai chegando ao fim. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Siga sempre informado sobre os acontecimentos da atualidade nas nossas redes sociais. Amanhã teremos uma edição especial do Panorama, às seis e meia da noite. Não deixe de conferir. Até lá! E aí